E vamos cantar uma música que a gente fez também Retratando essa relação que nós temos com o pai aqui, né? E a música se chama O Nosso Pai Nossa Senhora Segura o coração E a nossa homenagem a todos os pais O nosso pai é semeador de esperança Que nos protege, orienta e nos ensina A ter na vida mais amor e confiança Dentro da cultura gaúchesca por doutrina Cada momento em que a vida festejamos A sua arte nos inspira e emociona E a imagem mais bonita que guardamos É do seu Eliam anunciando uma cordeira E a imagem mais bonita que guardamos É do seu Eliam anunciando uma cordeira É pai pra filho de nosso nome encantado Viver e amar a nossa história e tradição E é cantando que viemos agradecer Eu merecer ao nosso pai essa canção Eu sou um homem satisfeito com a vida Pai orgulhoso cheio de felicidade Faço de tudo pra ver a família unida E os meus filhos no caminho da verdade Por me seguir na estrada E é cantando que viemos agradecer E oferecer ao nosso pai essa canção É pai pra filho de nosso nome encantar E vir e amar a nossa história e tradição E é cantando que viemos agradecer Eu merecer ao nosso pai essa canção Meu Deus Como é bom ser pai de monte de filho, né, Tchê? Olha aí Tem que ter coração forte pra aguentar Mas que maravilha Parabéns, Eliano É, emociona Realmente emociona Não posso nem olhar pra ele quando eu canto Dionísio Costa É, Dionísio Costa, autor da letra Maravilha, eu senti Essa aí, na verdade, é o seguinte, Graça Eu posso falar o nome de outros programas aqui, né? Claro, claro O Galpão Crioulo nos ligou Ano passado Um pouquinho antes do Dia dos Pais Pra cantarmos em homenagem aos pais Faltava uma semana Eu disse, mas já que vamos cantar no galpão Vamos preparar uma obra Que eu tô a tempo com vontade de preparar Então, eu fiz uma letra e não gostei Não gostei, não Merece mais Quando eu faço uma homenagem pro pai e pra mãe Toda palavra se torna muito pequena Muito pouco E aí eu não gosto das letras que eu faço Parecem muito simples Coisa de advogado Os maiores Tem que ver, né? Pra defender, tem aquela palavra Que dá-lhe a facada forte assim E termina Então, liguei Dionísio Dionísio que é um Esse é amor, hein? É amor Dionísio é um mestre da poesia gaúcha É um dos maiores de todos os tempos Não é de agora É de todos os tempos Dionísio Costa é um dos maiores poetas De todos os tempos do Rio Grande do Sul Da nossa música gaúcha Então, ele fez essa letra E o Dionísio conhece a nós como ninguém, Gracie Claro O Dionísio convive conosco aí há 12 anos Trabalhamos juntos Viajamos juntos Né? No mesmo ônibus Sendo da mesma família Então, ele tem a maior propriedade do mundo Pra falar de nós Claro Então, ele fez essa letra maravilhosa Que eu sou suspeito pra falar Mas ela me emociona bastante Queridos, parabéns Parabéns, Dionísio Obrigado Dionísio sabe que mora também no nosso coração Então, ele fez essa letra